Música Fala molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, vocês bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje iremos trazer mais informações exclusivas sobre o PES 2021 DLC 2.0. Pessoal, já quero deixar claro que foram informações que partiram, principalmente do Renan Galvani. Então, eu estou trazendo isso para ele devido a essas informações que nós iremos passar para vocês. No vídeo de hoje, se diz principalmente em relação ao número oficial de faces, também estádios e tudo o que se diz em relação à DLC 2.0. Tranquilo? Então, lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA 21 também. Tranquilo? Então, sem perder tempo, pessoal. Bora para o vídeo. Bom, galera, lembrando, se você quer ter acesso a informações exclusivas muito antes do que aqui no canal, vai lá e me siga no meu Instagram. Está aparecendo aqui na tela, os preferidos estão aqui na descrição. Vão lá e me sigam, porque me seguindo lá, vocês têm acesso a muitos conteúdos exclusivos que saem antes do que aqui no canal. Tranquilo? Então, não perde tempo. Vai lá e me segue. Bom, vamos aqui falar. O vídeo hoje promete ser bem curtinho, bem rápido, né, galera? Porque estamos apenas há semanas de termos, principalmente, a DLC 2.0 do PES 2021 sendo disponibilizada, finalmente, para todos nós. A DLC, lembrando, irá sair nos próximos dia 22 de outubro. Então, faltam menos de duas semanas, né, galera? Faltam menos de duas semanas, faltam uma semana e dois dias apenas para termos a DLC 2.0 disponibilizada, tanto para Xbox One, Playstation 4, PC. E lembrando, ela é um pacote de dados gratuito, que só de dar o dia 22, a partir da meia-noite, você já estará apto a baixar. É só ir no seu console ou na sua plataforma e colocar para fazer o download gratuitamente, que você já terá acesso a todos os conteúdos que serão incluídos com essa atualização. Mas, bom, Manoel, o que será incluído com essa DLC? Bom, para faltar ainda um pouco mais de uma semana, nós não temos acesso a muitos conteúdos do que virá, mas já temos algumas informações confirmadas e oficiais do que se tratará a DLC 2.0, né, pessoal? Lembrando, ela será um pacote de dados como qualquer um outro, mas, pelo seu tamanho, ele promete ser muito extenso, promete se incluir muito mais conteúdos do que o normal. Então, promete vir muitas coisas boas para a DLC 2.0, né, galera? Isso é sensacional, é fenomenal, porque teremos muitos conteúdos muito bacanas em relação à próxima atualização do Pro Evolution Soccer. Principalmente, eu diria para vocês que o ponto forte dessa atualização será em quesito faces, né, galera? Porque tivemos, sim, a bomba sendo revelada. Uma grande informação que teremos cerca de 160 novas faces sendo inseridas na DLC 2.0. Entre elas, é claro, teremos tanto novas faces como faces também de lendas que serão incluídas e chegando ao game, e também de faces que serão recolocadas novamente, tanto em jogadores que já estão presentes, que não têm uma face que tinha anteriormente, como é o caso do Ansu Fati, como outros jogadores também que estarão sendo colocados novamente no game. Então, tudo isso conta como uma nova face. Então, teremos 160, e é um número imenso, né, galera? Muitas pessoas estavam chutando 50, 60, seremos 100 a mais, né, cara? Por volta de 160 novas faces sendo inseridas na DLC 2.0. Lembrando, no dia da disponibilização dela, que será na próxima quinta-feira da semana que vem, teremos acesso à lista completa de 160 novas faces que foram inseridas. Antes da DLC ser liberada, comumente a economia só costuma liberar cerca de 20 ou 30 novas faces no máximo, mas no dia marcado em que ela será disponibilizada, teremos acesso à lista completaça de todas as faces que chegarão no game, né, galera? Então, isso tudo é bem legal. Como eu falei pra vocês, a DLC 2.0 terá provavelmente mais de 4 GB de armazenamento, isso é uma DLC muito robusta em relação às outras que costumam chegar e que costumam ter, em média, de 2 a 3 GB de espaço interno. Também teremos um tamanho da atualização, pessoal, indica que teremos muito possivelmente novos estádios, né, galera? Não só novos estádios, mas também como estádios atualizados. Entre eles, é claro, a Neoquímica Arena. Como vocês sabem, é a Arena Corinthians que terá também seu nome atualizado, já da DLC 2.0. Então, ainda assim, o momento está com o nome de Arena Corinthians, logo após terá, assim, devidamente atualizado tanto o nome, como o nome que fica por fora do estádio, né, galera? Será também inserido o nome Neoquímica Arena, então isso tudo é bem legal e deixa o jogo ainda bem mais realista. Apesar da DLC, né, pessoal, que atualiza o Brasileirão e seus times chegar apenas lá no final do ano da DLC 3.0, muito possivelmente, pessoal, em dezembro teremos novas faces dos jogadores do Brasileirão. Então, vamos aguardar para termos mais informações, porque normalmente deles que costumam vir para arrumar os times brasileiros, só se trata apenas da 3.0. Mas, claro, pode sim ter novas faces brasileiras já na 2.0, porque teremos 160 novas faces, então eu creio muito que pelo menos duas ou três serão sim de times do Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso é muito bacana e muito interessante, todas essas informações. Lembrando, tudo que eu falei para vocês no vídeo de hoje é tudo confirmado, é tudo oficial, né, pessoal? Então, basicamente, isso já é uma primeira ideia do que nós podemos saber, do que virá na DLC. É claro que aí nós já temos um número, basicamente, de faces que virão, mas devemos saber quais são elas, também devemos saber quais estádios também chegarão, quais conteúdos mais especificamente. Lembrando, também deve conter um, vamos dizer, um ajuste na jogabilidade, um patch corretivo de gameplay, como sempre costuma acontecer. Também teremos mais informações de quais mudanças serão feitas no game com essa DLC 2.0, com esse patch corretivo. Então, se inscreve aqui no canal para ouvir as próximas informações oficiais que irão sair na semana que vem. Semana que vem é a semana de lançamento da DLC, então devemos ter tudo sendo liberado pela Konami. Então, fica de olho aqui no canal, se inscreve aqui abaixo, deixa o seu gostei aqui também no vídeo. Eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo curto e rápido para trazer as informações na hora exata. Até a próxima e... Falou! 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 Obrigado.